E aí pessoal, como é que vocês estão? Suaveira? Para quem não me conhece, eu sou o Pejidão e para quem já conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez, trazendo a parte 2 do Top Jogos de 2023. Mas espera um pouquinho. Se inscreve aí no canal, deixa o like, ative as notificações que me ajuda bastante. Pronto, se inscreveu? Deixa o like? Pronto, agora que sim, podemos começar o vídeo. Para começar, em quinto lugar, a Ubisoft fez o anúncio há um tempo atrás de um jogo da série Assassin's Creed intitulado Code Name Jade, que vai ser ambientado durante a Dinastia King, na China Antiga, com um personagem personalizável que os jogadores podem criar, onde iremos desfrutar de toda a jogabilidade icônica da franquia, otimizado para os dispositivos móveis, é claro, fazendo parkour no topo da Grande Muralha da China. Após ter sido vazado, um tempo depois foi confirmado em uma transmissão ao vivo da Ubisoft Forward, durante o showcase de Assassin's Creed, justamente com um pequeno teaser. Em quarto lugar, se você está ansioso esperando o lançamento de Ark Legend, 2023 parece que é o ano, pois o jogo deu mais um passo para o lançamento global. Ark Legend promete uma experiência épica, com masmorras desafiadoras e conteúdo PVE envolvente, mas também irá fornecer mais de 100 heróis diferentes para colecionarmos. Apesar de não ser um mundo aberto, o game tem uma variedade de mapas para explorar e vários locais para descobrir. Se você, assim como eu, gosta de Harry Potter, vai ficar feliz com o próximo jogo, que é o Harry Potter Despertar a Magia, em terceiro lugar. O jogo está vindo incrivelmente polido, com níveis de polimento próximos ao que temos em Genshin Impact. Posso estar exagerando? Talvez, mas o jogo tem gráficos simples e elegantes que contribuem para uma excelente aparência. Além de gráficos convidativos, tem um design geral incrível. Creio que este é o jogo do Harry Potter Mobile mais polido que já vimos até hoje. Nós, o sangue de Harry Potter, vamos realmente nos divertir muito com esse game. Em segundo lugar da lista, temos Honor of Kings, que esteve disponível apenas na China desde que foi lançado em 2015. E parece que agora vai finalmente ser liberado para o resto do mundo. Honor of Kings é uma versão oriental de Arena of Valor, onde os jogadores se enfrentam em 5 vs 5 para derrubar a torre e destruir o Nexus na base inimiga. O game, que será mais um rival para o Wild Rift, o MOBA da Riot Games. O game transforma em personagem várias figuras da história e mitologia chinesa. Embora os nomes não soem conhecidos para muitos, alguns se destacam, como Mulan, como no filme da Disney, Lu Bu e Jioshan, do Romance dos Três Reinos, também estão presentes no game. No topo dessa lista temos Undown, que é um jogo de tiro em terceira pessoa semelhante a Free Fire e pubs de mobile. Cooperativo e de mundo aberto, o game se passa em um cenário pós-apocalipse com enormes quantidades de zumbis e com ciclos de noite e dia, que podem afetar a experiência no geral. Nesse game, será possível encontrar os mais diversos territórios como florestas, cidades abandonadas e áreas industriais, por exemplo. E, nesses locais, os jogadores precisarão sobreviver a hordas de zumbis com a ajuda de companheiros, onde encontrará armas e veículos pelo caminho. O trabalho em equipe é essencial para encontrar recursos, construir abrigos e até mesmo negociar itens com o objetivo de sobreviver. A Garina já confirmou que o jogo terá modos PvE e PvP, ou seja, além de lidar com as hordas de zumbis, os jogadores também precisarão enfrentar outros jogadores. E é isso pessoal, obrigado por ter assistido, conta aqui pra mim nos comentários o que você achou da lista de hoje. E se tem algum lançamento que você está esperando. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para receber os próximos top jogos. É isso, eu vejo você no próximo, um abraço, até mais, falou!